Mas no campo, Sr. Presidente, tem uma educação que ela é especial. Ela que originou lá, inspirada nos áreas de liberdade das montanhas de Minas Gerais, talvez inspirada na liberdade sonhada por Tiradentes, a Juscelino Kubitschek, a Tancredo Neves. Eu falo da extensão rural. A extensão rural está espalhada por mais de 5.400 municípios do Brasil. Ela que é uma educação não formal, que não tem sala de aula, Sr. Presidente. A sala de aula dos extensionistas são os lavrados lá de Roraima, são os campos do Brasil Central, as planícies do Rio Grande do Sul, as lavouras nas encostas da minha querida Minas Gerais. A sala de aula desses profissionais e dessa educação não formal são as lavouras, são os campos. E essa educação, Sr. Presidente, ela talvez seja a primeira ou a última esperança de um agricultor de acessar as políticas públicas. Se o Pronaf chega nos excluídos, dos ribeirinhos, dos assentados da reforma agrária, dos agricultores familiares, é porque lá tem profissionais que realizam esse serviço. Aqui eu vendo as homenagens aos meus companheiros extensionistas, são mais de 26 mil nesse Brasil imenso. Esses profissionais que muito mais que uma profissão, eles têm um compromisso social dos homens e mulheres, dos moços e moças, que dão suas vidas para que os agricultores possam ter acesso à pesquisa gerada pela Embrapa, a pesquisa gerada pelas empresas estaduais de pesquisa, a infamiga e gloriosa da minha querida Minas Gerais, porque pesquisa, conhecimento das prateleiras não tem valor. Então eu falo aqui também, demarcando esse espaço, que com mais de 110 mil mineiros e mineiras me concederam, vou usar dessa tribuna para defender essa causa que nos faz até emocionar quando falamos desse serviço. Eu venho aqui, Sr. Presidente, venho aqui com alicerce da experiência da Extensão Rural de Minas e também da Extensão Rural Brasileira, da experiência, da vivência e da convivência com os agricultores familiares há mais de 20 anos trabalhando como extensionista na minha querida Minas Gerais. daqueles agricultores que eu tive a oportunidade, porque trabalhei em todos os estados do Brasil também, como presidente da Associação Brasileira de Amatérios, a ASBRAER. Em cada estado, Sr. Presidente, inclusive lá na sua gloriosa Paraíba, eu tive a oportunidade de encontrar com os governadores, secretários de Estado, extensionistas, dirigentes, mas fiz questão de no campo. É lá que o Brasil acontece, é lá que eu pude ver a diversidade e falar aqui dessa vivência. Porque no meio rural não tem conjunto habitacional, até a chegada do Minha Casa Minha Vida, que aliás precisa deslanchar pela quantidade imensa de burocracia, lá no meio rural, Sr. Presidente. Não tem a melhor escola, a escola que eu tive que caminhar de pé por louca distância, depois a cavalo. Essa escola virou reminiscência, às vezes vira até quadro nas paredes dos artistas, porque as escolas do meio rural perdem seu telhado, estão abandonadas, servem para todas as outras atividades, menos para educar as crianças do meio rural. No meio rural, Sr. Presidente, não tem internet. No meio rural, Sr. Presidente, não tinha energia elétrica. Até o dos para todos. Eu falo isso de vivência. O meu pai, um agricultor, que viveu até 1993, não teve a oportunidade de apertar um interlocutor da energia elétrica para ligar a picadeira, para fazer a ação para o nosso gado, a nossa pequena propriedade, ou para ter o conforto na nossa modesta casa. Lá no meio rural, Sr. Presidente, também não tem ginásio de esportes. E é essa a dura realidade do meio rural brasileiro, que está ficando sem gente, está envelhecido, que os jovens vão para a cidade. De educação, Sr. Presidente, é pior ainda. Os nossos jovens, o futuro da nação, são colocados em veículos inadequados, percorrendo por estradas ruins, causando ocidentes. E essa juventude, Sr. Presidente, essas crianças, passa o maior tempo da sua vida, do seu tempo dentro do ônibus para ir e voltar da escola. Às vezes, o menor tempo é para aprender, é para a educação, para a formação. Por isso, Sr. Presidente, na cidade, dos jovens de 25 a 34 anos, 52%, mais da metade, conclui o curso médio superior. Enquanto no meio rural, Sr. Presidente, de cada 100, apenas 17. é 17%. Será que os jovens do meio rural merecem isso? Esse modelo de desenvolvimento que faz com que os nossos jovens, a partir da quinta série, eles saem do campo? Lá é sinal de atraso. As nossas escolas, nosso modelo educacional, que nós reconhecemos que avançou muito, mas não preparam os nossos jovens para conviver com a sua realidade, para ficar no campo, produzindo o alimento. Por isso que eu quero propor aqui para a Presidência Dilma, para o Governo Federal, para essa Casa, para implantarmos, tomar a decisão política de dar ao meio rural os direitos sociais que a cidade é conquistada. Todas as que citei que não tem no meio rural, e se tem, são muito modestos ainda. Estou propondo aqui a criação de um amplo programa de desenvolvimento para o meio rural. E quando eu falo do meio rural, eu falo também das pequenas cidades. Minas Gerais, por exemplo, dos 853 municípios, 650 têm atividade rural como a sua primeira ou segunda atividade econômica. Eu queria pedir o apoio dessa Casa para o meu primeiro projeto de lei que eu apresentei nessa Casa como parlamentar, como extensionista, como filho de agricultor, como agricultor, porque o ano passado foi aprovado o Fundo Social do pré-salto. Destinou recursos para todas as áreas. Adivinha quem foi esquecido? O meio rural. Por isso eu estou propondo. Que os recursos para a implementação desse parque rural, que é muito mais do que um programa, mas é um gesto do governo, um gesto do país para os municípios que têm maior percentual da população no meio rural, para os municípios que têm menor IDH, para os municípios de economia essencialmente agrícola. E falo, senhor presidente, com a experiência de quem experimentou o sentimento de ter realizado. implementamos em Minas Gerais o programa Minas Sem Fome, atendendo todos os anos 380 mil famílias com projetos simples, mas que dá o direito das pessoas, em vez de receber o benefício, eles produzirem seus próprios alimentos. Esse Minas Sem Fome foi avaliado pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Fundação João Pinheiro, junto com a Previdência e o Bolsa Família, vem mudando a fotografia, vem mudando a imagem do nosso querido Vado de Actiônia e do Norte de Minas. O Parque Oral, seu presidente, é para ir muito mais além. É resgatar o setor que garantiu todos os planos econômicos, garante os superávitos da balança comercial brasileira, garante a arrecadação de impostos e, principalmente, garante a vida da cidade. A cidade não vive sem o campo. Então, eu pergunto, do que o petróleo, que é um patrimônio de todos nós, brasileiros, não pode pagar essa dívida histórica com o meio rural do que ter os mesmos direitos que as cidades já conquistaram. Quero pedir, mais uma vez, que essa casa, que esse parlamento, que as lideranças políticas tomem a decisão de fazermos esse investimento no meio rural. Senhor presidente, eu vou protocolar no gabinete da presidência da República, essa proposta, a proposta do parque rural que seria a decisão política, que vai além do Brasil sem miséria, que eu quero louvar a iniciativa que trata aqueles agricultores que estão abaixo da linha de pobreza. Mas eu estou falando de uma proposta que vai beneficiar todas as populações rurais, dar oportunidade entre ir para as cidades ou ficar no campo. Não essa história de fixar o homem no campo, no período da minha época da juventude, de estudante, em que as pessoas, o discurso de fixar o homem no campo, a gente fixa construções, posse de luz, as pessoas nós temos que dar a oportunidade, garantir ao cidadão, a cidadã, a cada jovem, principalmente, a criança do meio rural é a condição de viver dignamente, quer seja no campo, quer seja na cidade. Se nós, o Brasil, seu presidente, formos capazes de levar os direitos sociais de cidadania às populações rurais, a migração do campo para a cidade será estancada. E o Brasil mais justo, solidário, com menos violência e mais paz. É o que eu proponho, seu presidente. Vamos junto, Brasil. Muito obrigado.